E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora saber o que veio na atualização desta quinta-feira? Bora lá então pessoal, exatamente, hoje quinta-feira dia 14 de maio de 2020, a Rockstar colocou atualização nova no GTA Online. O primeiro item é esse carro incrível, um dos melhores veículos esportivos do GTA, o Italy GTO, ele sai totalmente de graça se você conseguir aqui na roleta. Ele custa mais de 1 milhão e 900 mil, quase 2 milhões, 1 milhão e 965 mil dólares mais precisamente. Veículos com desconto, XXR, está com excelente desconto também o Emerus. O melhor carro blindado do GTA, o Night Shark, que aguenta 27 tiros da MK2, está com desconto. Para quem não tem o bunker ainda, compre o bunker essa semana com desconto. E a melhor parte da atualização é realmente no bunker, por quê? Primeiro, produção do bunker está com 50% da velocidade a mais. E mais, descontos nas melhorias do bunker. E melhor ainda, triplo dinheiro para venda do bunker. Simplesmente demais. Você pode vender o estoque cheio do bunker por mais de 3 milhões. Duplo dinheiro e duplo RP no modo adversário do bunker e também no modo adversário base de mísseis. Todas as pistolas estão 100% grátis na Harmonation. E o Sultan, para a melhoria da Bênis, SR, está com desconto. Pessoal, foram essas as atualizações do dia de hoje. Atualizações curtinhas, mas excelentes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, eu peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando que eu estou fazendo live todos os dias na parte da tarde, a partir das 3 horas da tarde. Fique ligado aqui no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein?